Luziana Lully Brasil e hoje, com essa cara de quem do meu mal, eu estou aqui dormindo o dia todo. Já são 7h24 aqui no Brasil, são quatro a mais, então 8h, 9h, 10h, 11h. Esse vídeo é apenas para agradecer as pessoas que comentam no meu vídeo, as pessoas que se inscreveram, porque eu peguei os 7 meses, esses 7 meses que teve comentário, porque é o único jeito que eu tenho de saber se a pessoa se inscreveu agora, que não estou conseguindo ver todos os inscritos. Tem aquela lista que eu fiz um vídeo sobre os inscritos, mas teve gente que eu sei que está inscrito e não apareceu. Então, eu queria agradecer as pessoas que comentam, que falaram também dos canais das pessoas. Se quiserem dizer o canal de vocês também, ligam, até ajuda mais. E vou começar, para não ficar um vídeo longo, ou essa câmera tem mania de travar, que é do tablet. Então, vamos lá. Então, inicialmente, como o nosso... Eu agradeço a Deus, como temos que sempre lembrar de Deus, agradeço minha manhinha, que sempre está aqui participando. Agradeço também ao amigo que está convalescente, está doente com esse cara, que é o amigo Alvarenga, está sempre aqui, mas atualmente ele tem estado um pouquinho ausente, porque está cuidando da própria saúde. Ele tem um canal, Alvarenga Cadeirante, vamos lá visitar ele. Também agradeço ao Francisco Antônio, o mais novo inscrito. E eu também sou mais nova inscrita no canal dele, ele é barbeiro. Ele também é pedreiro, né? Mas ele está tentando, está realizando o sonho dele de ser barbeiro e também de ser youtuber, porque não ser multifacetado, né? Todo mundo pode? Francisco Stones Brasil, apareça, viu Francisco? Porque nunca mais ouvi seus comentários. Ou Brasil População, também nunca mais viu os comentários, né? Tem um canal, ele. Júnior Kimura é o mais novo. Aqui eu assisti, olha, eu estou assim porque eu estava assistindo o vídeo todinho dele no canal dele sobre o Japão. Quem tem vontade de conhecer sobre o Japão, não só sobre Tóquio, porque ele não está em Tóquio, né? Porque todo mundo só vê Tóquio e não vê o resto do país. Então é bom ver o resto do país. A cidade dele teve, há muitos anos atrás, na década de 90, não foi? Júnior. Teve um terremoto grave. Eu não sei qual foi a escala, se foi F4, não sei. Ou F4 é Tornada. Eu não sei a escala estrada. Mas, enfim, teve um terremoto lá e foi triste. É perto de Osaka, né? Enfim, vou colocar aí o seu canal, Júnior, para o povo ir lá. Oderlan Silva também é o mais novo inscrito. Ele mostra sobre coisas da natureza. Às vezes eu não gosto quando ele fica mexendo com jaguaterica, essas coisas assim. Eu fico com pena dos bichos, né? Mas, assim, ele não está fazendo maldade nenhuma com eles. Eles só estão assustados. Mas, vale a pena assistir. Motorhome Rota Brasil está realizando o sonho deles, né? Que o esposo e a esposa estão realizando o sonho de morar numa motorhome. O que é um motorhome? É uma casa sobre rodas, né? Grande abraço, amiga Josefa Maria Paixão Soares, que é do Clube Lions, né? E também é professora doutora Maria Josefa Maria Paixão Soares, que me deu a oportunidade de participar da banca de examinadora. Muito obrigada. Beijo, que Deus abençoe e proteja. A grande amiga Sueli, que Deus abençoe e proteja a Sueli. Está sempre aqui. Ela tem canal, não sei se é, se o canal dela é para ganhar mais views, mas, enfim. Vão lá, visita o canal da Sueli também. A Dorinha e Silvano, que é a Dorinha. Ela assiste meus canais, meus vídeos, mas ela não comenta. E aí fica difícil vocês acharem, mas ela é cantora. Ela é esposa, né? E os filhos também. O Marcelo S., né? Ele só fez um comentário e nunca mais apareceu. Mas ele tem canal também. A Jose Vieira, Mãe e Filho. Ela tem um canal que, quem gosta de coisa do campo, da roça, como o meu amigo Marcos Scatter, ele gosta dessas coisas. Vão lá, Marquinhos. A Mayara Andrade participou, assim, perguntando umas informações sobre o... Como o meu nome é? Um portal da escola, né? O portal... Me esqueci o nome do portal que eu fiz o vídeo. Mas é o que mais aparece pessoas. Então, um grande abraço para a Mayara Andrade. Obrigada por perguntar. Pode perguntar à vontade. Virtual Tech, eu achei até que ele tinha um canal, mas eu fui lá ver, não tem, né? Virtual Tech, muito obrigada. A minha grande amiga, cantora, PM também, Força Nacional, Ellen Karine, sucesso para minha amiga Ellen Karine. Devia fazer um canal também, Ellen, porque vai que os seus fãs dos eventos que você participa não querem assistir, né? Minha amiga Elisângela e o esposo do canal Sena Produções, Sena com S, viu? Sena Produções, Sena, né? Sena... Não, é Sena Produções. Como é, então, Sena, por exemplo? É Sena com S. Mineiro nas estradas, nunca mais vi você, Mineiro. Ele tem um canal que ele faz simulação de viagem pelo Brasil, né? Eu também estou devendo as visitas ao seu canal. Eu fui três, quatro, cinco visitas, um monte de vídeo. O vídeo assiste todos os vídeos e depois os novos. O YouTube não está me mostrando. A Mariana Barros Lemos, obrigada por participar. A Mariana, ela trouxe o cachorrinho dela, o Hot Valley, para o Canadá. Ao meu amigo Eliezer, obrigada. Nunca mais vi aqui, Eliezer Ferreira, professor, mestre. Você deve estar muito ocupado com as aulas online. Olha, Thomas Sun, faz um tempinho que eu não vejo o Thomas Sun, só foi. O Cartoon Cat, também faz tempo que eu não vejo. O André Miranda. A minha prima Selva, nunca mais vi. Yorkshire, que é o canal Yorkshire, nunca mais vi. Tem um canal também de cachorrinho que eu não vi mais o nome, que deve estar com mais de sete meses. É por isso que não achei mais. Tem Isto ou Aquilo, que é um canal Isto ou Aquilo. Vamos visitar lá também. O B4, pai da F4K, que só apareceu uma vez e nunca mais vi. É de Marcelo Lagoas, aluno de lá da Escola Irene Garrido, onde eu trabalhei. O Thomas Sun, eu acho que eu falei no Thomas Sun. O Emerson José, eu não sei se o Emerson José tem canal, mas um abraço ao Emerson. O Aníbal Nunes, que só veio uma vez e nunca mais vi. Aparece, Aníbal. Antônio da Silva Ferreira, também só vi faz tempo e nunca mais vi. O Cauê Silva, também só veio uma vez e nunca mais veio. A Thay Belthorter, não sei como a pronúncia do seu nome, mas obrigada pela participação. Também foi sobre o canal da escola. O Sítio Tião Amarelo Martins, tem um canal. O amigo do WhatsApp, que é o Leo Moraes, ele tem um canal, ele é vaqueiro. Vamos lá trabalhar em fazenda. O Edmar Coelho, nunca mais vi. O Pamped, P-U-M-P-E-D. O Pamped, nunca mais veio. A Sânia Ellen Lima, muito obrigada pela visita. O Maicon Pinheiro, obrigada pela visita. Então, foram estes que visitaram. Obrigada por terem assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Apareçam. Deixa eu ver se faltou alguém eu citar. A Jéssica Tainan. Eu quase ia ficar sem citar a Jéssica, porque ela apareceu uma vez só. Então, obrigada por terem me achado, por terem participado. Ligam o canal de vocês. É isso. Obrigada por terem assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Sucesso para nós. E que Deus esteja na frente de tudo, né? Porque sucesso em Deus não tem graça nenhuma. Beijos e fiquemos com Deus. Tchau.